E aí galera, beleza de rata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, tentei mexer nos mods aqui Pra tentar gravar o vídeo, mas, mano, tá complicado, cara, os bichos tão me dando trabalho, eu tô bem enferrujado Mas, enfim, a gente vai assistir um vídeo aqui bem legal E, sinceramente, eu não lembro desse carro no C. Andreas Mas parece que tem o carro do Franklin no C. Andreas E uma comparação aqui do carro do Franklin no GTA V E uma versão dele no GTA San Andreas Já vai deixando seu like, é muito importante pra divulgar o vídeo E se você não me segue no Instagram, tá aí na descrição, beleza? Eu vou dar o play aqui para os amantes de GTA V E os soldosistas de GTA San Andreas Vamos ver aqui essa comparação Tá aí o Franklin E tá aí o nosso querido CJ Ó, agora É... Tiros Caramba, o cara deu muito ali, velho Nossa, o carro aguentou tudo isso, mano E desculpa, galera, que eu tenho sinusite esses dias Ela deu uma tacada aí, mudou o tempo Então eu fico meio assim Porque sinusite tá ligado com a inflamação aqui E aí fica todo congestionado aqui Nossa Tudo congestionado no nariz, né? E... Ficava meio fanho, né? Fica meio faninho Olha aí, ó Tá vendo? Ó, você viu que o do GTA San Andreas ali É... O GTA San Andreas Aguentou bastante o tiro de... Não, aguentou muito o tiro de... Caraca Agora 12 no carro do... Realmente, mano Eu não lembro desse carro, cara É esse modelo, né? Esse modelo de... Acho que é um Dodge, né? Ah, não Tanque de guerra Nossa Ouviu? Eita Uma coisa que eu sempre quis aprender É usar mods ali no GTA San Andreas, velho Mas eu sou oito pigpsoso pra... Ficar pra ID, tá ligado? Batida com outro carro, é isso? É, só deu uma... Só deu uma estragadinha Ah, agora acho que eu tô lembrando Mano, sinceramente, eu não lembro, galera Cês tão ligado que o... Os carros da Rockstar Elas são meio que... É os mesmos carros nos jogos Elas só dão uma... É... Atualizada nas épocas, né? Só dá uma amassadinha no... No para-choque Vamos ver Eita Nossa Tem muito disso, né? O tanque no... No GTA San Andreas Ela é bem forte, né, mano? Os caras só encostam Já explode, né? Top speed Ah, tá com o velocímetro ali, ó 165 É, 165 Nossa, parece ser mais rápido, hein? Nossa No GTA San Andreas é bem rápido Vem Mesma coisa 166 Caramba Salto É, não vai muito... Ele faz até a edição animadinha ali Aí, esse é o Fii E... Tem o canal dele aqui, tá? Se vocês quiserem se inscrever lá E... Se quiser acompanhar os vídeos Sinceramente, eu não lembrava desse carro aí Mas eu sei que os carros E... Eles vão sendo atualizados, né? São os mesmos modelos, né? Que fazem referência a carros reais Mas que dentro do GTA É... Eles dão uma modificada ali E fica meio que parecido Mas no decorrer do GTA Praticamente são os mesmos nomes, né? Eles usam e... Os mesmos carros Só que em outra época, né? Eu acho que é na década de 90 O... O GTA San Andreas se passa Se não me engano E o GTA... Sim, que ele se passa ali em 2013, né? Mesmo ano que foi lançado o jogo, né? Ele se passa ali no... Como se fosse em 2013 Dentro do jogo Mas foi lançado em 2013 Não tem nada a ver com a data Mas é isso Gostaram? Dessa comparação aqui? Eu confesso para vocês Que gostaria muito De aprender a mexer em mods Do GTA San Andreas Porque eu poderia fazer esses vídeos Então como eu não... Não mexo Tomando pau aqui Do GTA 5 Que eu mexi praticamente a vida toda É... Eu poderia fazer esses vídeos E é isso aí, galera Tava meio mal Tô melhorando um pouquinho Não é covid, tá? É sinusite E é isso aí Bom Segue lá no Instagram Espero que vocês tenham gostado Se gostou Fica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até a próxima Fui!